O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou uma estratégia definida para a votação do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. Em reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, ficou definido que o deputado Espiridião Amin vai incluir em seu relatório as duas contrapartidas dos governos estaduais. Um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior e a proibição de aumentar a folha de pagamento do funcionalismo público nos próximos dois anos. A finalidade última é a manutenção do teto. Isto é, o teto sim caracteriza o ajuste fiscal dos estados. Agora, esta segunda contrapartida é algo que facilita, viabiliza o cumprimento do teto. Isto é que é o importante. O ministro Henrique Meirelles também falou sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela prevê que os gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público nos estados não pode ultrapassar o limite de 60% da receita líquida por ano. Para esta regra não contaminar a renegociação da dívida dos estados com a União, o governo tomou uma decisão. A nossa decisão, tal qual na questão da reforma da Previdência no federal, é separar as duas coisas. Isso é, ajuste fiscal dos estados integral, com as duas contrapartidas integralmente, votando-se isso o mais rápido possível. E fazermos sim e apresentarmos, é um compromisso nosso, aí no caso um compromisso da Fazenda, de apresentar o mais rápido possível, aí uma atualização completa da lei da responsabilidade fiscal envolvendo os três entes da República Brasileira. Então, vamos lá.